Para iniciar a comparação, o Moto G8 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G8 Plus tem tela Max Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do G8 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 48, 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Plus foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com iOS 12 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o G8 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2.942 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G8 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho